Hoje é dia do Fala Comunidade. Moradores da rua Amaro Coutinho, no bairro José Pinheiro, têm reclamado dos transtornos que um buraco no meio da rua tem causado. A nossa equipe foi lá conferir junto com os moradores esse problema. Há 33 anos, Dona Zefinha mora na rua Amaro Coutinho, no bairro José Pinheiro. Nos últimos tempos, ela tem enfrentado um problema que tem tirado o sossego dela. Esse bairro aqui nunca foi assim, mas agora depois que entope essas fossas, aí fica desse jeito. E muita criança doente. A situação não tem sido fácil, não é mesmo Dona Zefinha? Ali embaixo na baixinha, quando entope, a água invada as casas. Os batentes das casas, quem é de idade, tem que uma pessoa pegar no braço, para botar para o lado de fora, quando vai para o banco, ou resolver fazer feira, ou ir para o médico, porque não consegue passar do batente tão alto que é. Porque entra muito gabiru, é muito rato, até uma cobra já veio aqui. E a solução parece cada vez mais distante. Há mais de uma semana que esse buraco está exposto desse jeito. Já foram os moradores que se reuniram e fizeram essa sinalização, para evitar acidentes no local. E o transtorno não para por aí. O mau cheiro e os mosquitos da dengue têm tomado conta do local. E isso é o que tem causado maior preocupação. O problema é essa água aí. Na casa dessa vizinha mesmo, elas já tinham tudo de idade. O marido dela nunca mais teve saúde. Eu tive a Chico Gunha já faz sete anos. Ainda não melhorei. Não melhorei ainda. E a água é empossada na porta daquela mulher. Ali ela tem três netos já grandes. O marido dela esteve muito doente. Teve a Chico Gunha ela. Um bocado de gente dessa rua já teve. Pois é, e olha as imagens são impressionantes, né? Aquela madeira ali dá para fazer fogueira no São João. É muita madeira, viu? Cada tora de pau não é brincadeira. Imagina uma briga ali perto também. E a nossa equipe tentou o contato com a Secretaria de Serviços Urbanos, que até o momento não nos deu retorno. Vamos continuar acompanhando por aqui. E claro, sempre cobrando uma resposta para a comunidade. Vamos continuar cobrando. E aí E aí E aí